Alô, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta tratando do assunto vacinas, imunização, Covid-19 no esporte, com o médico, doutor Silvio Provenzano e também o jornalista da Super Rádio Tupi, Luiz Ribeiro. Bem, tratamos do assunto da primeira parte de vacina que a Comebol conseguiu via governo do Uruguai para que as seleções, as 10 que vão disputar a Copa América na Argentina e na Colômbia, possam receber a imunização e os clubes que também disputam a Libertadores e a Copa Sul-Americana do mesmo jeito, juntamente com os membros da Comissão Técnica, mas nosso país tem uma lei e essa lei, conforme disse o Luiz Ribeiro e o próprio doutor Silvio Provenzano, ela tem que ser cumprida. Agora, doutor Silvio, essa segunda parte eu vou começar com um amigo que é o seguinte, tivemos um futebol paulista paralisado por um bom tempo, jogos que iam ser realizados aqui, depois não foram realizados, Copa do Brasil, Volta Redonda e Bacaxá, o futebol paulista até teve, mas aí Volta Redonda não aceitou que a Copa do Brasil fosse lá, o Rio de Janeiro também fez aquela parada de 14 dias, os jogos não poderiam ser realizados aqui na capital, foram para municípios vizinhos, o Sul Fluminense, ali em Volta Redonda, em Resende também e na região dos Lagos, em Bacaxá, onde o Boa Vista tem ali a sua sede, né, que é distrito de Saquarema. Muito se fala, doutor Silvio, isso no seu médico, eu gostaria de ouvir a sua opinião, que o futebol, o esporte de um modo geral, é seguro contra o Covid, porque os atletas são tratados de um jeito especial, eles fazem os exames de PCR ou aquele de IgG várias vezes no mês, os clubes investem muito nisso, a própria CBF também ajuda os clubes, das séries B, C e D, como ajudou, e o esporte é seguro. O senhor acha que realmente o esporte é seguro? Ou, como naquele caso do Gabigol, do Gabriel, do Flamengo, que foi para um cassino clandestino em São Paulo, dentro das quatro linhas no treino, o esporte até pode ser seguro, mas se o atleta pisar fora daquelas normas, como fez o Gabigol, indo a um cassino clandestino em São Paulo, ele pode se contaminar e contaminar todo o grupo. O que o senhor fala a respeito disso? O esporte tem realmente como dizer, ah, é seguro? Mas e aquele atleta que pula o muro, entre aspas? Veja bem, você disse na introdução do nosso programa, do seu programa, do TV Alérgio do Esporte, que eu fui presidente do conselho. Na época, isso há um ano mais ou menos, o Flamengo anunciou o reinício das atividades de treinamento que estavam interrompidas. Eu, como presidente do conselho e como clínico licenciado aqui da chefia da Clínica Médica dos Servidores, eu pensei que meus botões não é o momento, mas quem sou eu? Eu tenho câmaras técnicas, são médicos de um saber inquestionável, professores, e pedir a esses médicos da Câmara Técnica de Medicina Desportiva e da Câmara Técnica de Doenças Infecto-Parasitárias que se pronunciassem com relação à segurança ou não do retorno às atividades desportivas. Coisa rara entre médicos, todos os 12 membros de ambas as câmaras técnicas unanimemente entraram em um acordo que não era o momento. Eu fiz, então, uma recomendação. E, olha, o CREMERGE tem resoluções, que são ordens, e recomendações, que são conselhos, já que conselho é conselho. Eu recomendei que não era o momento. Isto foi, então, o motivo, Rui Guilherme e Luiz, de eu virar meme na internet na torcida do Clube Rivaldo, Flamengo. E eu lembro disso. Foto minha do Facebook, foto da lista do Fluminense, e nem na rádio eu escondi as minhas preferências clubísticas. Eu acho que clube, cada um tem o seu, nem todo mundo é feliz de estar num outro patamar. Eu sou tricolor, admito isso. Meu ídolo Castilho, você vê que eu sou das antigas. De qualquer forma, eu fiz uma recomendação. E cabia, evidentemente, ao responsável técnico por cada clube. No caso do Flamengo, o doutor Tanuri, por exemplo, que assumisse para si próprio a responsabilidade, evidentemente, que havendo algum problema de contaminação, ele poderia vir a ser chamado, que não foi, pelo conselho para se explicar. Porque nós entendíamos, e eu conversei isso com o doutor Marcio Tanuri, veja bem, você tem um protocolo, que não era dele, na verdade é um protocolo igual ao da Sociedade Espanhola de Futebol, exatamente igual, de testar todo mundo. na segunda-feira. Perfeito. Na segunda-feira, o atleta, os membros da comissão técnica estão sem o coronavírus, há uma segurança de prática desportiva. Mas nada impede, não digo o Gabigol, que tem um carrão zelo do último tiro, mas aquele funcionário mais modesto que pega, de repente, o trem, o BRT, para poder chegar no trabalho, esse indivíduo pode se infectar no transporte público. E depois de testar, pegar o vírus, que não se manifesta. A gente sabe que em 80% das pessoas infectadas, os sintomas serão brandos, às vezes passam completamente apercebidos. Não tem sintoma algum, o que não faz com que aquela pessoa deixe de ser uma transmissora impotencial da doença. Mesmo sem sintomas, o ato de falar faz com que o vírus seja jogado no ar e, eventualmente, infectar alguém que esteja próximo. E olha, Rui, você viu que o contato dos jogadores, sobretudo nas concentrações e nas viagens, é tão próximo que coube ao Flamengo ter um grande número de jogadores infectados numa viagem para o exterior. Foi no Equador. Exatamente. Foi no Equador. Exatamente. Então, o que demonstra claramente que a preocupação que o Conselho Regional de Medicina aqui do Estado do Rio de Janeiro estava, não era por uma questão de defender uma posição que, então, o presidente do Fluminense e o do Botafogo defendiam, ao contrário do presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama e do Clube de Regatas Flamengo, que achavam que devia voltar logo para as atividades. O nosso entender, do ponto de vista médico, era que era precoce. E o número de casos infectados foi tão grande, inclusive no Fluminense, que teve que voltar, inclusive no Botafogo, mostrando que eles, na atividade desportiva, nas quatro linhas, o risco é muito pequeno. Mas o que vem depois, no vestiário, os abraços, os almoços, os jantares na concentração, as viagens, todo mundo junto e misturado. Aí você, evidentemente, que aumenta o risco de um passar para pelo menos quatro. E foi isso que aconteceu, porque daqueles quatro vão passar para mais quatro, já são dezesseis que são infectados. Então, essa é a preocupação. Eu entendo que a atividade desportiva nas quatro linhas é bem segura, porque a possibilidade de um contato muito próximo, que permita, a gente tem que ter em torno de quinze minutos de proximidade para correr esse risco. E a atividade desportiva, cada vez mais o futebol está rápido. O futebol hoje não é mais aqueles artistas do Pelé, do Garrincha. São os velocistas que, evidentemente, que predominam. Sem um condicionamento físico extraordinário, dificilmente se pode jogar futebol em boa qualidade. Cristiano Ronaldo é o exemplo mais claro disso. É verdade. Luiz Ribeiro, e a sua opinião em relação a esse tema? Todo mundo diz, quer dizer, as pessoas que estão ligadas ao futebol, treinadores, médicos, comissão técnica, presidentes, dirigentes, que o futebol é um esporte seguro, porque os atletas realizam sempre os exames. Mas é aquele que não respeita, não cumpre, sai, vai jantar, vai para aquela boate clandestina. Caso do Gabigol, que citei, foi para um cassino clandestino em São Paulo, em que a polícia foi chamada, e aí, doutor Silvio falou, pode contaminar 4, 5, 6, 8 de uma vez só. E aí, Luiz Ribeiro? Veja, nós estamos aqui diante, como o doutor Silvio destacou, o esporte, ele precisa de três elementos para ser praticado. Saúde, e aí você pega a saúde de uma maneira geral, parte física, psíquica, você precisa de técnica, precisa de cognição. Nós estamos diante de uma pandemia em que a saúde é fundamental. Que saúde nós estamos tratando? Essa saúde que eu estou falando do atleta profissional é diferente da saúde da população, porque ele tem acesso a toda a infraestrutura para cuidar, porque, como eu disse, sem esse elemento não se pratica esporte. Então, nós estamos diante, se você analisar bem, ruídio de uma bolha perante a população. Então, é o caso do vôlei, você elegeu a cidade de Saquarema e criou uma bolha para praticar o vôlei, não foi assim? Na liga feminina, na liga masculina. Como o futebol é muito grande, você não ter uma bolha, elegeu um país ou uma cidade para praticar o jogo, mas você cria as bolhas de saúde para os atletas. Isso, nós estamos diante de um quadro que realmente me parece com as ressalvas que o doutor Silvio fez, diante de um quadro seguro, que a saúde do atleta é diferente da nossa, proteção, vacinação, controle. Mas aí entra uma questão ética que vocês já abordaram, tanto o doutor Silvio como você, Rui. É que mensagem nós passamos para a sociedade? Se nós estamos diante de uma bolha, não é melhor conversar, olha, nós estamos praticando o jogo com segurança, mas a torcida não pode comparecer, porque não existirá a mesma segurança para os espectadores. Falar isso de uma maneira clara, porque senão nós estamos diante de dois atores importantes que eu julgo que são fundamentais. O primeiro, do meu ponto de vista, a gente tem que ouvir a ciência, que é representada pelo doutor Silvio Provenzano. O que o doutor Silvio fala, eu escuto, porque a ciência é em primeiro lugar. A segunda, que já foi também abordada aqui nessa edição, são as leis. Cada país tem um entendimento. Então é bom o mundo do futebol entender essas duas realidades éticas. Se a saúde está funcionando, porque estamos, repito, dentro de uma bolha. Mas devemos passar algo para a sociedade que possa ser compreendido e que todos possam seguir. É o que eu penso, Rúlio. Em cima do que você disse, cada país tem a sua lei. A Colômbia, em fevereiro, barrou a seleção brasileira masculina de basquete de entrar na Colômbia para fazer dois jogos, o América Cup. E agora, a seleção brasileira feminina foi impedida também de entrar na Colômbia para a disputa do sul-americano da categoria. Assim sendo, a seleção brasileira feminina está fora dessa competição, porque a Colômbia avisou que o Brasil é o centro da América do Sul de contágio e mortes por coronavírus. Doutor Silvio, respeito à lei, citei aqui do Brasil, a 14.125 desse ano, em fevereiro, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, a Colômbia invocou a lei do país deles para proibir a entrada da seleção brasileira masculina em fevereiro e agora a feminina. Não serei eu a criticar o governo colombiano. Na verdade, a gente pode até discutir, será que somos mesmo o centro? Tudo indica que sim. Nós somos o país continente da América Latina. Não se fala em América do Sul sem se falar em Brasil. O governo colombiano não quer brasileiro lá. Perfeito, sem nenhum problema. Vamos cumprir a lei do país. Mas que se cumpram as nossas leis também. Se a Comebol entende que as vacinas compradas por eles, com o benefácio do governo uruguai, têm que ser aplicadas aqui, elas vão ser confiscadas. Pode mandar, porque a gente precisa. E eu te garanto, Comebol, elas vão ser muito bem empregadas com a nossa população. Com certeza. Por hoje é só. Encerramos o Arena Esportiva, que teve o tema As vacinas da Confederação Sul-Americana para as seleções e clubes aqui da América do Sul. E contamos com as participações do jornalista Luiz Ribeiro, da Super Rádio Tupi. Luiz, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Rui. É sempre um prazer participar do Arena, ainda mais na companhia do grande médico, o doutor Silvio Provenzano. Com certeza. E também agradeço a sua participação, doutor Silvio Provenzano, mais uma vez aqui no Arena Esportiva. Eu que agradeço a você, sempre ao dispor de você, Rui Guilherme. E vou fingir que não ouvi as palavras do Luiz Ribeiro, porque 39 anos de medicina me ensinaram que o maior inimigo do médico é a empáfia dele achar que ele sabe tudo. Só sei que nada sei em relação à Covid-19, eu e a medicina no mundo ainda está aprendendo. É verdade, com certeza. Bem, então agradeço a participação de todos aqui no Arena Esportiva. e você pode acompanhar o programa também no www.alergi.rj.gov.br. TV Alergi, o canal do Pouco. Tchau, 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 tchau Obrigado.